Fala, galera! Mais um vídeo pra vocês no Panoré, velho! Aí, garoto! E como já não abriu assim, vocês já devem saber que é um vídeo patrocinado especial do Subway! Subway! Ficou bonito! A gente tem uma tonalhação bonita, né, Gelli? Bonita demais! Pra vocês que ficam descobrindo todas as promoções do Subway aqui pelo canal, que a gente vê nos comentários, vocês acham que a gente não vê, mas a gente vê... A gente vê, pior que vê mesmo! Vê mesmo com parte lenda! Exatamente! É verdade! A promoção do momento é o seguinte, por R$14,90 você leva dois Subways, dois Subways de 15 centímetros. De três sabores você pode escolher. Frango, frango parado, steaks, churrasco, delícia, caramba! Gostos demais! E como vocês sabem, toda vez que tem vídeo do Subway é desafio externo e a gente sempre se diverte muito. O desafio de hoje é o alongado. Pode falar agora. Da última vez do vídeo, eu escorreguei na água assim e foi meio estranho. Hoje eu acho que eu vou escorregar também, porque o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente tem elementos complementares nos dois lados aqui da arena, né, do nosso campo, e a gente vai amarrar as duplas por um elástico que consegue se esticar bastante, só que não tanto. Você já viu aquele negócio de a pessoa ficar fazendo exercício? Não, eu nunca vi. Nunca nem vi, não. O treinador fica te segurando. A escola de futebol americano. Exatamente. Nunca fiz isso também. O treinador fica te segurando. Pode ser a pessoa não for. Por exemplo, se a pessoa não for, o cara tenta correr contra o elástico, tá ligado? A gente já tem que ir. Ah, é tipo, a gente tá fazendo então uma atividade física. Exatamente. Por exemplo, você corre agora. Aí eu seguro você aqui. Ai, eu estou agarrando a camisa. Só que vai ter um elástico. E aí você vai assim, ó. Só que a grande questão é o seguinte, cada dupla tem que pegar ao mesmo tempo as coisas complementares. Então, vamos dizer que a gente tem um elástico imaginário aqui e a dupla sou eu e o Gelli. Eu não posso vir até aqui para que o Gelli pegue o negócio e depois eu vá lá pegar a nossa dupla complementar. E aí você vai ficar assim, ó. Como que eu grito? Como que eu sei tudo que completa? Porque tem um que eu não sei. Tipo, chave e cadeado. O que é cachorro? Cachorro é o quê? Hidrante. Não, não vale dar a cola. Tem que ser na hora do negócio. Hidrante, vocês forçaram a barra com o cachorro mesmo. Nem tem hidrante no Brasil. E o pé? O pé é o quê? O pé deve ser um tênis, né? Mas e a bola? Pode ser um pé e a bola. Se for pé preto, é o Gelli. Você não tomou banho hoje. Bora, rapaziada. A gente vai pegar então os elementos aqui. Tem que voltar. Despejá-los nessa caixa amarela que tá aqui atrás. A dupla vai conseguir menos tempo. Menos tempo ganha. Gente, é cinco minutos, tá? Vai pegar tudo. Cinco minutos é pouco, né? Cinco minutos. É muito tempo, a gente vai conseguir. Eu faço em um e meio. Certamente que sim. Vamos tirar as duplas? 2-1 ou 0-1? 0-1. 0-1. 0-1. Eu, Fan Baby Gelli, você... Ah, não. Espera aí. Acho que essa dupla não vai ser. Eu, Fan Baby Gelli. 0-1. Eu e Gabriel. Vocês dois. Sim. Faltou dois por quê? Você é retardado por acaso? 2-1 é redonda pra baixo. 2-1, né? Então vai, Fan Baby Gelli e eu e Gabriel. Eu acho que é bom que a gente tá um peso equilibrado. Então, você não vai me puxar tanto, eu não vou te puxar tanto, enquanto eles vão se estapear pra tudo que é lado. Eu sou o mais leve, então sou eu que posso ajudar a Fan Baby. Se tem alguém pode ajudar a Fan Baby, sou eu. O que eu queria era não ficar na mão da Fan Baby, porque eu tenho certeza que daqui a dois minutos a gente vai estar vendo aqui no vídeo a Fan Baby fazer assim, ó. Eu quero mudar o lugar. Quem sair do lugar? Quem vai começar, então? Para ou ímpar pra ver quem vai começar. Quanto mais se inclinar pra frente, mais força vai ter. Para ou ímpar? Pra ver quem vai começar. Quanto mais se inclinar pra frente? Quatro. Eu ganhei, então eu escolho ou a gente começa? Vocês escolhem. Eu escolho que eu quero ver vocês começarem. Tá bom. Deixa o like no vídeo, se inscreve no final. Leva a nós, tá bom. Acho que a gente tá caindo ali pra gente. Brincadeira? Eu tô preocupada. Deu medir. Bom, estamos prontos então, galera, olha lá. Já estamos os dois com o elástico. Eu, obviamente, se eu fosse apostar em alguém, apostaria no nosso timbro. Vamos ganhar muito fácil. Zélio, calma aí. A gente tem que coordenar a costa pra pegar primeiro. Tá. Vamos ir falando. Você fala uma peça e eu vou no quinto que vai, tá? Não é hora de estratégia, não. É hora de correr, rapaziada. Um, dois, três, não tá valendo. Tem que bater a mão, tem que bater a mão antes. Bate a mão e vai. Bate a mão e pega. Grita, grita que eu pego, ó. Vai. Cadeado, 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 cadeado. Cadeado, cadeado. É a chave. Eu não consigo. Bota aqui, Fabi. Gente, tem que se imagina. Tênis. Ah, eu tô rodando aqui, doido. Vem aqui, você vai demagar, gente, senão dá ruim. Vai, volta, Fabi. Volta com tudo. Volta, volta, volta. Eles vão ser trombados para te fazer isso. Vai ser muito bom, mano. Quê? Lápis. Sanduíche. Lápis. Lá na boca, play heart. O que é esse? Não, volta pra cá. O Gelli nem pegou ainda. É lápis. Vai. Vai. O Gelli ficou bugado. Ela falou lápis e não sabia o que era. Cachorro. Cachorro. Subway. Que que é Subway? Celular. Tem muito de Subway, cara. Free Fire, mamãe, tuche. Eu sei que churrasco. Pega um outro. Mamãe, Free Fire, tuche. Ah, isso é muito difícil. Pegou um sanduíche. Opa, sanduíche aí completa um ao outro. Hidrante e cachorro. Pega o cachorro. Cachorro. Eu vou conseguir. Pega o cachorro. Não, não, não. O que é isso que você tá fazendo? Calma aí. Ah, eu tô cansado, velho. Eu não tenho isso. Vai, Pababy. Pega o hidrante, Pababy. Pega aí, pega aí. Vai, 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 Pababy. Volta com tudo agora. Vem, vem, vem. O que é isso? Mandando o Michael Jackson do Roosevelt. Volta aqui, Gelli. Nuvem. Eu quero cabeça. Cabeça. Quê? Cabeça, Pababy. Não faz sentido, guarda-chuva. Quê? É... Não, é capacete que eu vou pegar aqui. Capacete, velho. É cabeça, não, mano. Capacete que eu vou pegar. Bicicleta. 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 A Pababy não consegue. Bicicleta, vai. Vai, Pababy. Vem cá. Vai, inclina o corpo. Inclina, inclina o corpo, Pababy. Nada, você não inclina nada. Você não tá se esforçando, Pababy. Você tá me dando pra frente, inclina, vai. Vai, vai, inclina, inclina. Agora volta. Volta, volta. Isso, volta. 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 Ai, eu quero um sabãozinho. Sabãozinho, sabãozinho. Acho que é isso. Esponja, esponja. Esponja, esponja. Vai, Pababy, você consegue. Bora. Tô com medo de sair voando. Mano, você sair voando vai ficar muito bom. Chave de fenda. Chave de fenda. Chave de fenda. Não, já ele não dá. É pra arrumar bateria. Arrumar bateria aqui, Pababy. Já ele não dá. Dá, dá, dá. Inclina o corpo, Pababy. Olha pra mim. Fabebe, você não tá esforçado, Fabebe. Fabebe. Os seus inscritos eu tô acendo pra vocês. Vai, Fabebe, é isso. É isso, garota. Vai. Boa, Fabebe. Agora se segura aí. Mano, eu vou com tudo. Eu vou escapacando no chão. Eu não tô nem aí, mano. Eu vou voltar rolando. Eu vou voltar rolando. É, gol. Vou pegar o gol. Acho que é a bateria também, Fabebe. É tudo só a bateria. Por que que tá sobrando um monte de sanduíche? Não, tem que pegar, gente. Tem que pegar. É, ué. Sanduíche, sanduíche. Sanduíche, Fabebe. Pega outro sanduíche. Vai, Fabebe. Qual só pode você pegar, Gelli? É, frango. O Gelli nem sabe qual é que ele tá pegando. Empanado ou não? Não. Eu vou pegar empanado. Como assim? Eu tô nem aí. É combinação samba, você tá sabendo a promoção? A Fabebe deixou o palito, Fabebe. Eu acho que é guarda-chuva. Guarda-chuva, Fabebe. Vai, 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 vai. Vai, Fabebe, vai. Meu Deus do céu. Vai, vai, vai. Tá muito engraçada, Fabebe, velho. O melhor são os... Vai, Gelli. São os barulhos que a Fabebe faz. A Fabebe não consegue ter estratégia. Gente, vocês não estão batendo as mãos pra pegar o negócio. Tudo bem, tudo bem. Eu tô achando aqui. É, guarda-chuva. É, guarda-chuva. Vai. Fabebe tá morrendo. Tá atacando a tuberculose. Vai, Fabebe, vai. Pegou! Volta, Fabebe. Pode voltar, pode voltar. Pode voltar, pode voltar. Ei, ei. Oi. Videogame. Videogame agora, vai. Gelli, agora é hora, Gelli. Videogame tá fácil, tá fácil. Tá uma atrás da outra. Eu não tenho aqui pra mim. Você olha isso aí, moleque. É o videogame e o controle. É o controle e o videogame. Vai, Gelli, vai. Só tem um, tá ligado? O resto é sanduíche. O resto é sanduíche. Ele falou que eu não tinha. Inclina o corpo, Fabebe. Mano, a Fabebe. Volta com tudo agora. Tem, 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 tem. Vem, vem, vem. Mano, imagina o Chevy nessa brincadeira. Não ia ter como. Não ia ter como. Vai, vai, vai. A dupla do Chevy ia sofrer muito. Ele encostará no mundo só pelo rolê. É, eu vou pegar o empanado. Vou pegar o empanado. Tem que ser a mesma coisa? Pera aí, o Gelli pegou outro. Pega outro. Vou pegar steak, churrasco. Eu também, porque eu gosto dele. O Gelli não tá conseguindo também. Meu Deus. Boa, Fabebe. Falta só dois. Acelera, acelera. Acelera muito. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, Fabebe. Ele tá puxando o Gelli. Esse é elástico na minha cara aqui, velho. Não! Já pego outro, Fabebe. Já corre. Vai, Fabebe. Acabou. Acabou não. Acabou em cinco minutos? Ah, acabou o tempo. Acabou em cinco minutos. Meu Deus. Vocês não conseguiram completar a sua missão, velho. É verdade. A Fabebe, ela quer correr assim, ó. E se prepare para exalar o último suspiro. Eu morri. Corre pra lá, Gelli. Corre daquela direção lá. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, Gelli. Não vai, não vai dar ruim. Para, Gelli. Para! Tá com uma água. Alguém vai te trazer. Ninguém tá preocupado comigo. Ninguém quer colaborar comigo. Todo mundo é contra eu. Galera, agora é a vez deles. Eu quero ver o que eles estavam achando que era fácil. É fácil? Não. A gente já bateu a mão depois de todos. Tá, vamos lá então. Cadê o apito? Tá valendo? A gente fala o nome da palavra. A gente define, fala um, dois, três e vai. Sem estratégia. Bateu a mão, pô. Um, dois, três e... O quê? É videogame? Vídeo, dois, um, vai. Ah, um já tava indo, outro tava botando. É... Bicicleta. Cadê o capacete disso aqui? Tá fácil. Tá fácil isso aí. Chave de fenda. Tá fácil. Parafuso, cara. Parafuso. Cadê o parafuso? Direita, direita, direita. Volta, volta, volta. Vai, vai, vai. Cachorro, cachorro. Pega o hidratinho no meio. Ele sabe até onde tá. Eles tão indo e não tá voltando. Chave, chave, chave. Não, não, não. Isso aí tá errado. Isso aí tá errado. Tá muito fácil, galera. Gol, 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 gol. Tá fácil, mano. Não tá valendo. Para esse vídeo. É porque tinha, mano, É, saduíste, saduíste. Pega um saduíste, tá passando. Tá muito fácil deles. Pode chegar o sanduíste, porque dá uma promoção para qualquer um. Eu vou perceber o quê. Pega a esponja que eu pego aqui, a esponja que vem aqui, o doloco de um sabão. Pega o sabão. Eu sofri, eles nem tão sofrendo. É, eles não tão nem sofrendo, mano. Vamos mantir a pólola de um elástico. Vamos botar outro elástico. Mano, a gente vai botar o elástico cathedral, Porque é metade do tamanho do elástico o dobro de potência. Não é verdade. Se alguém cair... É mentira! A força de empuxo é executada. É mentira! Não é verdade. As leis de Newton vão mostrar que é verdade. Mentira! Aí, gente, o dele está muito mais fácil, tá? Muito mais comprido o elástico. Galera, olha só, a gente vai fazer de novo, porque eles falaram que o nosso elástico era o mesmo elástico. Mas como a gente é mais forte, a gente topou e vai fazer... Esse elástico é impossível. Mas a gente vai tentar. Uma coisa importante sobre os sanduíches. A gente pode fazer qualquer combinação, porque você, na promoção, também pode fazer qualquer combinação. Você não precisa comprar dois sanduíches iguais. Não são dois subs iguais. Aí você pode comprar o frango, o frango parado, ou o steak, churrasco e frango e assim por... Tô cansado, tô cansado. É, e assim continua. Aí, ó... E vamos lá. Eu tô cansado aí, mas tô suando já. Vamos por centração aí. Tem só garantir os cinco minutos, então vamos sem doideira, sem desespero, fechou? Não, mas agora não tem mais bater a mão, só no primeiro. Só bater a mão no primeiro, então vai. 2, 1, valeu! Capacete! Viu como dá? Vai, chave de fenda pro parafuso. Vai! Agora tá justo. É, agora tá justo. Porque era o mesmo esforço que eu tava fazendo. Vai, sabão, eu vou aqui no sabão também. Vai na estuma. Cadê o sabão? Vai! Vai! Vai, Bruno! Tá ali, tô vendo aqui. Vai! Vai! Vai naxar, vai naxar, vai naxar, vai naxar. Olha, eu caio dentro! Cai fora, cai fora! Vai naxar. Pô, foi o seu idiota. Que que é isso, hein? Não, foi o seu mesmo. Vai naxar, vai lá. Xingando ainda. Xingando? Ofendendo. Não, voltou não. Tem que ir, meu filho. Ela tá ajudando. Ó, passou! Mano, a fanbabe passou no seu campo três vezes, velho. Sim, mas não na hora de pegar. Não na hora de pegar. Vagabundo, ladrão. Vai! É! Ó, o Bruno tá voltando. Aí, peraí, tá sacanagem. Eu não posso fazer. A fanbabe não foi? A gente não fez isso, hein. Vai no pé, vai no pé. Vai no pé. Ah, já botou isso aí. Já botou o velho em chuva. A gente tem um dia de botar. Vai no pé. Tá tudo errado isso aí. Tudo errado. Essa dupla tá toda descoordenada. Isso aqui vai voar na gente. É, eles tão querendo... Tão querendo... Tão querendo usurpar. Vai no videogame, videogame. Eles sabiam botar tudo no negócio? Subway, subway, subway. Subway, vai. Qual é o sabor? Qual é o sabor? Sabor, frango. Frango, frango. Vai no videogame. Cadê o videogame? Ele fala tudo errado. Ele tem que pegar o... Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. Ai, velho. As leis de Newton vai mostrar que é verdade. Ai, meu Deus. Me diz que pegou isso. Espera aí, espera aí. Você tá bem. Tô bem, tô bem, tô bem. Vai, suba de novo. Suba de novo. Vereceram ganhar depois dessa. Futebol. Futebol não entrega mesmo. Esse entrega. Tá todo cheio de grama. Tenta esperar o Gabriel, mas não vai. Vai. Pega um cachorro. Vai, suba aí. Vai, suba aí. Nossa, ele fez um barulho e acorda agora. Vai, suba aí. Vai, suba aí. Guarda a chuva. Guarda a chuva. Guarda a chuva. Guarda a chuva. Suba aí, vai, suba aí. Ô, Bruno, toma mais um tombinho só pra gente botar na thumb. Suba aí. Não tem mais. Acabou. Ela tá lá no canto. Tá fora do canto, pô. Vai. Caderno? Caderno? Caiu uma coisa que eu gostei de assistir. É, foi bom. Entendendo. Cadê? Não, tá aqui, pô. Tá cego? Tá cego, pô. O Gabriel não volta, mano. Ele espera, Daniela. Bora. Ganhamos. E morreu. O Gabriel tá morrendo, véi. Tá vivo? Tá morrendo. Ah, mano, muito bom, velho. Esse vídeo é muito bom. Sabe o que é pior, mano? Ah. Eu cansei pra caramba e eu não vi o Bruno cair. Galera, é isso aí. Vitória pro time Gabriel e Playhard. Pegamos todos antes do tempo acabar, então, Vitória. Gabriel tá morrendo. Não, a Vitória valeu só pela queda. E pelo tempo também, que foi muito superior. Só pela queda. E duas vezes, duas provas ainda. E, galera, aproveita a promoção aí do Samba, tá muito da hora. Não esquece, se inscreve no canal no Final Level, deixa o like no vídeo pra mais vídeos assim. Pera aí que tem premiação. Ah, graças a Deus. Meu Deus, obrigado. Cadê o prêmio? Quero o prêmio. Gabriel, quer um prêmio? Quero. Chegou. Prêmios para todos os competidores. Comentão, né? Queria dois. Eu gosto dos três, né, mano? Então, pra mim, tá tudo certo. De lista? O meu é de steak churrasco. I see, I see, I see. Vou comer. Tchau. Boa. Tchau. 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 Tchau.